Uma outra forma de você pensar a segmentação das especializações, das subespecializações dentro da psiquiatria, que de novo traz à tona essa questão do que é o cuidado especializado, quais são os casos que vão precisar de uma atenção diferenciada e que pode ser propiciada por uma instituição com as nossas características, é você pensar nas faixas etárias. Então, nós fizemos questão de incluir isso também, esse tipo de temática dentro dessa atividade, dessa mesa redonda de abertura e escolhemos a depressão na terceira idade do envelhecimento. E para falar sobre isso, ninguém melhor que a professora Tânia Ferraz Alves, que já há muitos anos trabalha nesse campo do envelhecimento, dos transtornos do humor, tanto com atividades científicas, mas atividades assistenciais. E essa linha de dedicação assistencial tem sido muitíssimo importante para a nossa instituição. A Tânia não só é vice-diretora clínica aqui do Instituto de Psiquiatria, mas ela também é coordenadora de todas as atividades de enfermaria, não só as relacionadas a envelhecimento. Então, aproveito para deixar aqui também o agradecimento nosso pela dedicação que você tem tido para contribuir com a instituição. Tânia, e muito obrigado por participar do evento, tenho certeza que vocês vão aproveitar muito a apresentação. A ideia está trazendo as particularidades da depressão no idoso. E pensando nessa questão, como é que a gente vai discutir? Falando depois do professor Gattaz, da professora Laura, do Fred, para fazer um pouquinho as diferenças. Como é que é o idoso? Como é que a gente entende essa depressão na terceira idade? Então, para começar a falar disso, a pergunta é o que é o idoso? A gente vai pensar em idoso com data de nascimento? Isso é um fator, quando nasceu. Mas, na verdade, quando a gente vai pensar em envelhecimento, eu tenho que olhar vários fatores. Por exemplo, os aspectos funcionais, que já falaram que é importante estar, por exemplo, atuando com atividades de vida diária, independente, autonomia. Eu tenho que pensar na parte cognitiva, como é que está a memória, como está a atenção. Eu tenho que pensar na questão social, como estão as relações sociais. Tudo isso influencia muito na questão do humor. E também a questão física. Quem trata idoso vai tratar pessoas com comorbidades. A regra é ter várias doenças, tomar várias medicações, e isso vai interferir muito na apresentação da depressão. Então, quando a gente vai pensar, a gente tem que olhar todos esses fatores. E eu vou começar contando um caso. Eu acho que é um bom jeito a gente levar, porque a depressão do idoso, às vezes, é um pouco diferente. E talvez esse caso lembre alguns pacientes que alguém já viu, ou que, de repente, familiar. É um paciente de 77 anos, casado, três filhos. E era interessante que até a época do Covid não tinha nada, nunca teve depressão. Isso a gente, às vezes, vê muito. É diferente daquela pessoa que, por exemplo, tem depressões aos 20, 30 anos e, de repente, envelhece. Esse a gente sabe que remédio funciona, o que não funciona. A gente tem todos os tratamentos. Mas tem pessoas que abrem uma depressão já na terceira idade. E ela é um pouco diferente. Esse paciente, até o Covid, nada. Era vida normal, tinha, no máximo, hipertensão, uma diabetes, uma deslipidemia, que ele tomava medicação, estava controlado, check-ups feitos, tudo em ordem. Mas aí veio uma pandemia. E o que a gente fez? Isolamento. Vamos ficar em casa, sozinho. Ele que tinha uma vida, que trabalhava, que fazia atividades, passa a ficar dentro de casa, somente com a sua esposa. Os filhos isolados, em outro local. Os netos separados. E, dentro desse processo de isolamento, ele começou a ter que ter mudanças. Parou de trabalhar. Perdeu o irmão. O irmão faleceu por Covid durante o primeiro ano. Ele teve que lidar com todas essas questões. E ele falava muito de insegurança, de medo, da perda, do luto, da falta de atividade, de alguém que trabalhava, encontrava pessoas no dia a dia, como a gente está aqui, de repente, está em casa, em quatro paredes, em que acordava, tomava banho, dormia. E aí, o que eu vou fazer hoje? Acordar, comer, tomar banho e dormir. Ao longo desse tempo, ele começou a ter mudanças. Em 2021, um ano depois, ele começa a perder peso, emagrecer, chegou a perder 15 quilos, com dificuldade para dormir. Ele dormia de tarde, mal e mal, mas falava assim, olha, não tenho um sono reparador, eu não consigo dormir mais. E queixando de dores, dores de cabeça, dores nas costas, dores no corpo, um cansaço, uma fraqueza. E até procurou vários médicos com essas queixas. É uma dor de cabeça que não melhora, é uma dor nas costas que não melhora. Ele tinha certeza que tinha alguma coisa grave, que tinha alguma coisa que era uma doença grave, mas ele não sabe explicar. Vai ficando mais retraído, e aí ele vai começar a parar de fazer coisas. Para de ler jornal, para de assistir TV, começa a falar de não conseguir acompanhar mais as histórias, ele gostava de ler, não ler, está tudo sem interesse, sem... E a esposa começa a falar de esquecimento. Queixas de memória, dificuldade de concentração. Ele começa a se perder, não consegue mais fazer as compras direito, e ela passou a cuidar de tudo. A esposa passou a cuidar da casa, da parte financeira, e ele ficando cada vez mais quieto. Esse esquecimento foi o que motivou procurar o tratamento. Ele foi procurar, os filhos ficaram preocupados, quando o pai começou a errar contas de pagamento, passou a não pagar, esqueceu de pagar até o plano de saúde, quase que perderam. E aí foram procurar o tratamento, foram procurar um médico, um neurologista, depois um psiquiatra. E é interessante que ele... Quando se perguntava, você está triste? Ele falava, não, eu não estou triste. Ele falava que ele não gostava de fazer mais nada, que não tinha mais propósito, não tinha mais prazer, nada mais interessava, mas quando questionava tristeza, ele negava. E aí, só para vocês terem uma ideia, tem um mini-mental desse paciente, foi feito, quem tem uma ideia assim, mini-mental, 30 pontos, né? Como tem muitos psicólogos aqui que conhecem o mini-mental, alguém já viu oito pontos com esse pentágono desenhado desse jeito tão bonitinho? Que é uma parte do mini-mental que logo do começo, né? E o que que tinha? Interessante que na aplicação foi colocado isso. Não, não sei, não quero. Ele não se esforçava. Se alguém já viu demência, o paciente fala errado, mas ele vai falando. Não, não sei. Ele falava, não sei. Então, a gente vê que essas queixas existiam, havia uma percepção, mas um pouco diferente, né? E aí entra essa característica. A depressão, aquela depressão que começa aos 20, 30 anos, e a pessoa envelhece, a gente conhece, essa depressão que foi contada antes pelo professor Gattaz, falada pela professora, aqui foi falada pelo professor, todo mundo, a gente já conhece essa depressão. O que ele trata, o que funciona, o que não funciona, a gente já consegue tirar uma história. Mas essa depressão de início tardio, ela é diferente, ela abre depois dos 60 anos. E qual que é a característica? Diferente dos fatores genéticos, que a gente vê muito na depressão, a vulnerabilidade genética, né? Esses fatores psicossociais são mais importantes. E a queixa, geralmente vão ser queixas subsindrômicas. Falta de prazer vai aparecer no desinteresse. A queixa de memória é muito frequente, a dificuldade de concentração, o cansaço e queixas físicas, queixas somáticas, o sono, o apetite. Mas se a gente olhar, fraqueza, sono, impetite, quantas vezes a gente acha que é normal o envelhecimento? A pessoa não se sentir bem, não se sentir bem disposta, está mais isolada. Então, isso se mistura muito. E não é raro que se queixe, que quando a gente pergunta sobre tristeza, sobre humor, ele diga que não sinta nada. A falta de prazer aparece no desinteresse. Eu não estou interessado, eu não sei. A queixa de memória é o mais frequente. E o que a gente começa a perceber, essa procura de médicos. Uma dica, assim, para quando a gente vê uma pessoa procurando médico, atrás de médico, com uma queixa que não melhora, uma dor de cabeça que não melhora, uma dor na coluna que não melhora. Será que esse paciente não está deprimido? No idoso, essa característica aparece muito. E a qualidade de vida e a funcionalidade, um prejuízo importante. Vocês veem que ele fica em casa, para de fazer coisas, cada vez mais retraído. Esse impacto no dia a dia, a gente percebe muito grande na depressão à terceira idade. E existe um conceito que também é a depressão vascular. Isso foi proposto que é uma depressão associada não só aos fatores psicossociais, mas a alterações cerebrovasculares. Associação à diabetes, à hipertensão, à dislipidemia. E quando a gente vai fazer, às vezes, um exame, por exemplo, com uma ressonância, uma tomografia, a gente encontra, às vezes, a lesão de substância branca, AVCs. É uma vulnerabilidade cerebral. E é interessante que esse quadro de depressão vascular é um pouco diferente. Você vê mais um retardo psicomotor, uma lentificação, a pessoa fica mais com uma dificuldade de apatia, de disfunção executiva, que seria uma dificuldade de fazer atividades. Aquilo que o paciente apresentava, por exemplo, de não conseguir pagar a conta direito, atividades de vida diária, que dependem de uma certa complexidade, esses pacientes apresentam uma dificuldade. E sintomas cognitivos desproporcionais, vocês veem, eu trouxe aquele mini-meto por isso, oito pontos, que seria uma demência grave, com um pentágono perfeito, quer dizer, você vê uma parte cognitiva que não é congruente, não é usual. Uma grande capacidade funcional e o paciente não reconhece, uma dificuldade de insight. E como é que a gente vê, quando a gente faz uma avaliação cognitiva, o paciente veio por memória, no paciente deprimido, é esse eu não sei, não consigo. E, por exemplo, os psicólogos, quando vão fazer um neuro psicológico, vêem flutuação, por exemplo, nos mesmos domínios, ora ele vai melhor, ora ele vai pior. Quando depende de um esforço, que ele percebe como uma dificuldade, ele diz não sei, não consigo. E desiste, mas logo desiste. E é interessante que essa queixa, a gente faz uma avaliação inicial e vamos tratar, né, quer dizer, o que acontece? Alguns melhoram, isso pode acontecer, e que melhorou o humor, melhora a parte cognitiva, isso acontece em alguns casos, mas alguns pacientes não melhoram totalmente. E a gente tem que lembrar também que a depressão pode ser um fator de risco para a demência de Alzheimer. Aquilo do medo de Alzheimer, às vezes, preocupa, porque ele pode ser a abertura de um quadro, sim, que antes começa com uma depressão e depois aparece um quadro, por exemplo, demencial propriamente dito. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado nesses quadros de terceira idade. E nesses pacientes, esses fatores psicossociais, aqui, são muito relevantes. E aí dá para imaginar, porque para o idoso, a pandemia foi um desastre. A gente tem isolamento, a gente tem luto, a gente tem aposentadoria, a gente tem perdas. Por isso que na população idosa, a gente teve um comprometimento tão grande durante a pandemia. A gente pôs todos os fatores em risco aí para poder favorecer uma depressão na terceira idade. A falta de apoio social, a falta de interação, doenças clínicas que podem estar descompensadas ou não, essas lesões cerebrais, luto, separações, perdas, falta de atividade física, sedentarismo, alterações comportamentais que começam a aparecer, às vezes, também, com a pessoa deprimida. Começa a deprimir, aí ela para de se tratar também e entra no ciclo vicioso. Ela acha que ela não vai melhorar, ela para de se tratar, esquece e começa a piorar as doenças clínicas. Vocês veem que nessa hora a gente tem um ciclo vicioso e quando vai pensar em tratar, eu tenho que pensar duas coisas. Uma, a questão medicamentosa, que eu vou até falar um pouquinho, o doutor Fred já falou muito bem sobre isso, mas a outra, e a falta de projeto? Vocês já viram quantos idosos não têm projetos? O que vocês vão fazer? Os nossos planos já foram. Muitos falam assim, ah, não tem que pensar em nada, eu já estou quase morrendo, muitos falam isso, mas espera, que projeto você tem? Se a gente não tem projetos, se a gente não tem planos, a gente não tem futuro. E muitas vezes, quando a gente vai abordar o tratamento da depressão terceira idade, eu tenho que trabalhar o esvaziamento também. projetos novos, ideias, atividade física, trabalhar a socialização, o encontro, tentar corrigir esses fatores conforme o paciente vai melhorando a parte do humor. E a gente não dá para deixar de falar que existem alguns quadros muito graves, por exemplo, que aparecem no idoso, como é o caso do Cotar. É uma depressão psicótica, às vezes, quem trabalha com o idoso, às vezes, vê isso, encontrar, o paciente diz que está morto. Eu lembro sempre de uma paciente que internava sempre na enfermaria, que ela falava meu coração parou de bater. Não adiantava, você podia pegar o estetoscópio, fazer um eletrocardiograma, mostrar para ela, não, meu coração não está batendo. E é um caso tão grave que a pessoa para de comer, para de beber água. Tanto é que é um caso de internação e tratamento com eletrocomusoterapia. Senão, o paciente tem um risco de vida, porque ela simplesmente vai desidratar, desnutrir. Essa paciente era uma paciente que era muito grave e ela só saía quando ela entrava nos quadros com o ECT. Fazia três sessões, já estava melhor, completava a série, ficava bem aí um bom tempo. Mas, como muitos, parava de tomar o remédio. Não preciso mais. Aí, o quadro voltava. E é isso que a gente tem que trabalhar ao longo do tratamento. O não parar de tomar a medicação. O importante é de continuar bem. e não esquecer de suicídio, gente. Não está em setembro, setembro amarelo. Suicídio no idoso é uma realidade. O idoso é uma das maiores taxas de suicídio. Principalmente homem. E idoso não tenta duas vezes. A gente tem, nessa hora, que tomar muito cuidado e começa a ouvir falar sobre pensamento de morte, uma ação suicida mais estruturada. a gente tem que pensar nas estratégias mesmo de resgates que já foram falados, eventualmente uma internação. A ideia de que idoso não se mata é errado. Eles se matam. E, geralmente, o índice de tentativa e sucesso é, na verdade, favorável. E o que gera risco? Obviamente, ter tentativas, mas, por exemplo, depressão, que pode passar mais desapercebida. Aquela aposentadoria, mudanças, luto, doenças crônicas, traumas. Vocês veem que são situações que a gente vê muito no envelhecimento. E como escolher remédio? Quando eu vou pensar numa medicação, eu tenho que pensar no tratamento. Eu tenho que escolher um remédio que funcione, dar por tempo e dose adequada. E idoso, a gente fala que é start slow, go slow, but go. Quer dizer, começa em dose baixa, aumenta devagar, mas a gente tem que aumentar. não é raro chegar, por exemplo, para mim, pessoas que estão tomando uma subdose de medicação há muito tempo, porque a preocupação, será que se aumentar a dose ele não vai ter uma intoxicação? A gente vai escolher uma medicação segura, com pouca interação medicamentosa, e que vá, aos poucos, ajustando a dose, pensando que esse paciente vai precisar de uma dose terapêutica, sim. A gente tem que ver segurança, e eu sempre falo assim, trabalhar com idoso é checar na internet a interação medicamentosa. tem vários sites, colocar. Nenhum paciente se sente inseguro quando a gente coloca as medicações clínicas que ele toma e checa a interação medicamentosa com o que eu estou pensando dar. Lembrar de custos, muitas vezes o paciente está em uma aposentadoria, queda de rendimento financeiro, e as nossas medicações custam. Então, isso levar em conta essas questões na hora que eu vou decidir para um tratamento que não é de 15 dias, um mês, mas sim tratamentos de longo prazo. E, como é que a gente vai pensar? Quer dizer, para o idoso, geralmente os guidelines a gente sempre começa com o dor seletivo, com pouca interação medicamentosa, ou um dual, quando você tem um paciente, por exemplo, com um quadro doloroso crônico, que possa ter um benefício de usar um dual. Nesse sentido, começar em uma dose baixa e ir aumentando. Geralmente, as primeiras duas semanas no idoso é tolerabilidade. mas a gente espera. É comum eles responderem com pouco mais de tempo, em quatro a seis semanas, diferente do jovem, que às vezes responde um pouquinho mais precocemente. Então, a gente tem que contar para a paciente que vai demorar. E a gente vai aumentando a medicação. Quando não funciona, a gente vai trocar, geralmente, para uma outra família. Então, se eu estava com dor seletivo, eu vou para um dual, por exemplo, ou eu posso trocar na mesma família. E posso usar também uma medicação que é a vorticoxetina que para o idoso é interessante, porque ela melhora a atenção. Então, para alguns pacientes que estão mais desatentos, é uma opção terapêutica. Se assim, de novo, a medicação subiu devagar, não funcionou, a gente vai potencializar. E aí, a gente vai ter as potencializações possíveis. Por exemplo, dois antidepressivos, lítio, ou até um antipsicótico atípico. Geralmente, a gente vai pensar nos steps e indo com o tempo e programando e sempre perguntando sobre melhora. o que melhorou, o que não melhorou, para que a gente possa estar acompanhando essa porcentagem de melhora. Só que lembrar, cuidados, dar medicação para o idoso é lembrar que não é um paciente de 20 anos que não tem problema clínico nenhum e que só toma o teu antidepressivo. É um paciente que geralmente tem problemas clínicos, toma vários remédios e a gente tem risco de queda real e queda, quer dizer, fratura, efeitos colaterais mais paradoxais por causa da interação medicamentosa e a gente tem que tomar cuidado de não começar a medicar efeito colateral e fragilidade, que é a questão de ter multimorbidade, ter várias doenças. Dar medicação para o idoso é dar o antidepressivo num paciente que geralmente toma medicações clínicas, às vezes toma um bem josepínico já há muito tempo, vitaminas, e aí ele lembra que o ginkgo biloba é pró-hemorrágico, a gente tem que ter tudo e às vezes até no doutor de sono que ele já vinha tomando há algum tempo e eu tenho que dar uma medicação pensando em tudo isso. Eu costumo montar com o paciente uma lista do que ele toma no jejum, café da manhã, almoço e é interessante quando a gente pergunta que remédio você toma? Ele fala dois ou três, mas quando a gente põe a lista do remédio aparece vários que ele não tinha falado. Ah, tem esse! Ah, tem esse também! Então, nessa hora que a gente monta a lista do remédio a gente vê exatamente aonde eu estou entrando para quem que eu estou dando o remédio. E, aquilo que eu falei, a gente trata a depressão mas a gente tem que ficar sempre atento com essa depressão nisso tardio porque é um dos fatores de risco para idoso ter demência demência de Alzheimer junto com outros fatores de risco que às vezes a gente esquece de perguntar por exemplo auditivos usar aparelho é fundamental para proteção por exemplo de casos demenciais você lidar por exemplo com isolamento social socialização são fatores que a gente pode modificar e com isso talvez até prevenir uma questão de Alzheimer eu vou contar um pouquinho então daquele meu paciente que eu conversei para vocês o que aconteceu com ele como ele tinha aquela característica muito ligada ao humor foi avaliado que aquele quadro cognitivo era associado ao episódio depressivo grave dele e foi feito e foi feito um programa de tratamento começando com um estalopra três meses ele melhorou menos de 50% foi trocado não tolerou a duloxetina ele teve um pico hipertensivo aí optou-se por ir para sertralina associada a mirtazapina dois antidepressivos quem trabalha com idoso que emagrece a gente gosta de mirtazapina porque apesar de ser um remédio que jovem vai odiar porque ele ganha peso e dá sono idoso que está emagrecido que não dorme adoram é tipo de medicação que quem é quem trabalha com idoso está na manga teve um 80% de melhor com essa associação aí foi potencializado com a quetiapina e atingiu uma remissão total esse paciente o mini mental dele foi para 28 um erro só de data uma coisa pequena e uma conta no meio da conta quer dizer erro totalmente normal voltou a ter atividades qualidade de vida vida familiar e continua estável continua bem usando essa medicação continuamente e a gente sempre reforça quando ele fala assim posso parar? não então vamos resumindo o que a gente faz na depressão quando a gente vê um paciente idoso primeiro a história clínica saber se o paciente já teve esse episódio por exemplo um paciente que teve um episódio aos 30 anos o que já tomou se ele já tomou um remédio que melhorou gente vamos dar esse remédio novo se ele já tomou remédios que não funcionaram vamos para o próximo tirar a história avaliar a possibilidade de bipolaridade e no caso de início tardio os fatores associados ver comorbidades clínicas por exemplo no primeiro episódio ou quando muda às vezes tem um paciente por exemplo que tinha uma depressão e que mudou a apresentação será que ele não tem uma doença clínica acontecendo junto ou alguma medicação que ele começou a tomar avaliar esses aspectos cognitivos fazer um rastreio mesmo quando não tem queixo é importante a gente rastrear a parte cognitiva verificar os tratamentos se ele já tomou o que tomou por que dose por quanto tempo até aquela coisa tomou tudo mas não tomou nada não é raro e estruturar uma abordagem pensar o que eu vou dar agora como é que eu vou avaliar e se não melhorar qual é o meu próximo passo como é que vai ser já ter isso em mente um programa terapêutico o que eu vou fazer e sempre estar tentando avaliar a porcentagem de melhora isso ajuda a gente também perceber e pensar nas próximas estratégias sempre levar em contração medicamentosa isso é uma das coisas que eu reforço porque esses pacientes tomam remédio vocês precisam saber o que eles estão tomando terapia cognitivo comportamental interpessoal mudança de vida vai ajudar no tratamento a gente tem que pensar intervir nesses fatores psicossociais pensar num projeto num plano o que ele vai fazer daqui pra frente pra sair de casa não ficar em casa fortalecer rede social fortalecer rede de apoio esses projetos de futuro são fundamentais pra que a pessoa tenha uma vivência positiva um envelhecimento saudável e não esquecer de atividade física na pandemia eles ficaram em casa dois anos quase ou seja fraqueza muscular risco de queda então vamos pensar em retomar atividade física um planejamento sobre isso é isso gente obrigada muito obrigado professora Tânia ficou muitíssimo bem ilustradas ficaram muito bem ilustradas as particularidades dessa faixa etária no manejo no diagnóstico da depressão um Obrigado.